Boa noite, JC Repórter, os seguidores do blog JC Repórter. A gente vem aqui prestigiar esse filho da terra. Na verdade, a exposição dele, a flor da terra, na verdade, a flor da terra aqui é ele. A capacidade com essa beleza, essa maravilha toda que ele exalou aqui nessa exposição belíssima. Um trabalho altamente visceral, como ele diz ali mesmo na descrição do trabalho dele que ele apresenta ali. E importantíssima, tanto pela técnica, ele desenvolveu a tinta a partir de terra, conforme ele já vem apresentando para você, ele já colocou em entrevista e tudo. E ao mesmo tempo também trazendo a nossa, representando o nosso município, a nossa cidade. Então, ele, como típico, filho de rurais, de trabalhadores rurais, de pessoas do campo. E que até um certo período da vida dele também ele viveu, principalmente aquela fase mais importante, por assim dizer, que é a fase da infância e adolescência. Ele passou toda ali na zona rural, na região do Mutum. Então, a arte dele retrata muito dessas vivências dele. Isso torna a arte dele mais bonita ainda. E, de fato, a questão da representação do município também, né? Essa memória nessas imagens aí, seja do coreto, da igreja, da prefeitura. Isso traz uma... deixa claro para a gente como é que ele tem uma relação de fidelidade, né? Com o seu espaço, o seu espaço de origem. E é muito bom isso, o artista que se dá conta do seu espaço. O... 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 O Tostoi, né? Aliás, o Tostoi não, o Dostoiévski, ele dizia que, assim, o artista, ele representa a sua pequena comunidade e ele vai conseguir representar o mundo, né? E vice-versa. Quer dizer, não é exatamente assim. Mais ou menos isso que ele... Ele disse, né, numa... numa das suas falas, escrito, né? Num dos seus escritos. E é uma... o Fernando, ele faz isso com muita propriedade, né? Então, ele se preocupa, muito embora ele até já tenha exposto em outros lugares fora daqui, em Salvador, na ilha, né? Ele já trabalhou com o tempo em Salvador e, justamente, ele já fez uma residência em Minas Gerais também com trabalho de performance. Então, assim, ele é um artista que passeia por... para além da pintura, né? Da arte plástica, da pintura propriamente dita. Ele participa por... por outro... faz outras... outras experiências, né? Em outros... em outros campos da arte. E isso... demonstra que ele é alguém muito... muito integrado, né? Com a prática artística. E, ao mesmo tempo, eu gosto muito de reforçar isso. Ligado a essa questão do... do seu espaço, da sua realidade. Ele tem uma... um trabalho muito bonito. Que ele... É um dos primeiros trabalhos dele que ele expôs sobre a questão rural e que ele trabalhou também com pinturas de inchadas, né? E que ele fazia essas pinturas também com um pigmento que ele produzia também a partir de... lápis de cor, né? De lápis de cera, né? Então, o Fernando tem essa integração com a sua experiência concreta, o seu dia a dia, né? E com a sua realidade familiar. Então, isso é muito bom. E, pra gente, eu acho que é uma satisfação enorme, né? Poder ter um artista desse que... Sobretudo nesse tempo, hein? Que a gente tem muito pouco. A gente tem... a música tá aí... E você conhece muita gente na área da música que faz, mas assim, o artista das artes plásticas, os artistas... Até mesmo na música, né? A gente tem sempre o que tá... o que a indústria cultural pede, né? A... mais o que... uma arte mais poética, uma música mais... mais trabalhada, né? Categorias musicais que não sejam tão... aquelas tão comuns do dia a dia, né? Como instrumentais, é... intervenções sonoras diferentes que fuja completamente a regra. A gente não vê isso. Do mesmo vale pra exposição de artes plásticas, né? A gente não tem o costume de vivenciar isso aqui no nosso município. Então é muito bom. Acho que nesse sentido, o Fernando também é bem pedagógico. Porque ele chama a gente pra experimentar... Tá chamando a gente pra experimentar outras categorias da arte. E outras possibilidades de arte, para além da música, da dança, né? Que essas são mais comuns. Então eu acho que é muito... muito importante. E do meu lugar especialmente, acho muito satisfatório poder estar aqui, presenciar esse momento, presenciar esse trabalho. Ser contemporâneo dele, né? E poder dizer daqui a alguns anos, eu vou poder dizer assim, muito feliz que eu fui contemporâneo dele. Aliás, eu vi o Fernando pintando ainda novo. Ele fez um curso com o Genival, que é um excelente pintor também, um grande artista também daqui da terra. Já expôs aqui também o Genival. Atualmente, eu nem sei onde é que ele se encontra. E o Fernando fez um curso com ele. Já tinha alguns... demonstrava aptidão para a pintura, para o desenho, desde a infância. Mas aí ele fez esse curso com o Genival, aperfeiçoou. E eu lembro que um dos primeiros momentos que eu vi ele pintando foi num pequeno ateliê. Que era um ateliê e uma... e uma... era um espaço de venda, né? E ao mesmo tempo um ateliê. Ali ao lado da Igreja Matriz, ali onde a professora Natália, que era a proprietária desse ambiente, desse espaço. E ela também gostava de pintura, sempre gostou de pintura. E ela tinha uma casa que vendia artigos religiosos. E eu lembro do Fernando, ele bem novo lá, ele pintando um quadro lá, assim, num espaço. Depois ele fez umas intervenções na praça pública aqui, pintando. Fez na loja Andaiá, teve uma fase dele... O Fernando também tem essa coisa das fases, né? Ele tem uma fase bem figurativa, teve uma fase que ele era bem abstrato. E aí ele pintou muitos quadros abstratos. Muita gente aqui comprou a obra abstrata dele. Entendeu? Então, assim, é alguém muito ativo e que já tem uma trajetória. Embora a gente não o veja constantemente aqui, mas ele tá sempre aí pela vida, trabalhando, na correria. E fazendo arte mesmo. O artista é isso mesmo, né? Alguém que não tem medo de fazer. Alguém que faz, que mete a mão na massa, né? Seja o que escreve, seja o que canta, o que toca. O artista é essa pessoa que consegue se dedicar, se não integralmente, pelo menos mais de 70%, 50%. 70% a 70% da vida dele, ele vai dedicando a fazer artístico. O artista é essa pessoa. Então, pra mim, eu só tenho que parabenizá-lo e dizer que eu tô muito feliz de poder estar aqui. Eu acho que é uma sensação muito boa poder participar desse momento. É isso. Um abraço, Fernandão. E você, parabéns pelo seu trabalho. Você é a verdadeira flor da terra que você tá tentando retratar, né? Que você retratou. Tentando não, retratou. Um abração, Fernandão.